A Polícia Civil de Arapongas está investigando um assassinato que aconteceu dentro da cadeia daquela cidade. O crime aconteceu no início da semana dentro da cadeia de Arapongas. Cleverson de Belo foi encontrado enforcado dentro de uma das celas. Inicialmente, outros detentos falavam de suicídio. Mas depois de exames que foram feitos no IML de Londrina, ficou constatado que Cleverson foi assassinado. Recebemos o laudo do IML nessa data e foi confirmado que foi morto por estrangulamento. Ou seja, foi vítima de homicídio. A polícia agora anorteia as investigações nesse sentido para tentar identificar qual o preso que está envolvido nessa situação. Obviamente que é difícil você conseguir qualquer informação com os presos. Mas através de familiares, através da conduta, através de informações da carceragem, dos agentes de cadeia, nós vamos tentar identificar com quem ele tinha atrito para verificar quem foi o autor desse crime. Infelizmente aconteceu, né? Rapaz, já tinha um monte de passagem pela polícia em várias cidades da nossa região.